Muito obrigada Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, muito bom dia a todos. Gostaria em primeiro lugar de congratular o Sr. Deputado Miguel Iglesias pela sua excelente intervenção, a qual não podia ser mais pertinente. Além disso, na minha opinião também não houve a violação do assistido profissional, uma vez que todas as audições foram públicas e passaram pela Comunicação Social. Neste sentido, gostaria de perguntar ao Sr. Deputado como é que explica, como é que analisa estas incongruências todas entre os depoimentos das entidades inquiredas e a realidade de todos os fatos e situações anómalas que enunciou. Na sua opinião, acha que a extração de inertes deve-se a uma falta de fiscalização por parte das entidades competentes ou até mesmo uma obra de cardeado por parte das empresas que supostamente fazem a limpeza do leite das ribeiras em prol da população? Obrigada.